É um prazer e bênção nessa noite muito especial aqui no Dermatodei, promovido pela farmácia Oficinal. E ao nosso lado, a doutora Bruna Pieroni, fala dessa noite tão especial, importante, que valoriza todos os dermatologistas. Boa noite, mais uma vez, né, eu quero agradecer, porque é um grande prazer, né, podermos reunir vários dermatologistas aqui de Rio Verde para comemorarmos, né, o dia que foi intitulado para os dermatologistas. Doutora Bruna, fala um pouquinho da sua faculdade, um pouquinho da sua história. Eu fiz faculdade na Universidade Federal do Mato Grosso, em Cuiabá, depois fiz residência no Hospital do Servidor Público Municipal de São Paulo e fiz um fellow, né, uma pós-graduação em tricologia. É um grande prazer retornar a Rio Verde, onde eu atendo na Hemoclínica, e estar aqui, né, na minha terra novamente, poder contribuir com os meus conhecimentos. Doutora, fala um pouquinho da importância do dermatologista e dos cuidados com a pele. Então, a pele é o maior órgão do corpo humano. E o dermatologista, ele cuida não somente da pele, mas também dos cabelos, das unhas e das mucosas. Então, é uma grande responsabilidade nossa, né, cuidar de todo esse órgão e ajudar os pacientes, principalmente, a prevenir também contra os cânceres de pele e outras doenças que também, né, estigmatizam tanto as pessoas. Qual que é a mensagem da equipe da Oficinal? Quero agradecer mais uma vez o convite a essa farmácia tão parceira, que sempre nos ajudam, né, com excelentes manipulações, produtos de confiança. Legenda Adriana Zanotto